O Natal de 113 crianças gasparenses este ano será mais feliz. Isso porque elas receberam os frutos da solidariedade de colaboradores da linha em círculo. Estimulados pelas assistentes de RH, Ana Paula e Franciele, os funcionários da empresa adotaram alunos de duas escolas de Gaspar para presentear neste fim de ano. As escolas escolhidas a partir de um levantamento da assistente social da empresa foram o CDI Sônia Gioconda Buzzi, no Bela Vista, e as séries iniciais da Escola de Educação Básica Angélica Costa, cujas aulas acontecem no Salão da Capela São Sebastião. Na quinta, dia 5, e na sexta, dia 6, um grupo de colaboradoras fez a entrega dos presentes. Foi uma conversa bem informal entre eu, a Fran e uma outra colaboradora, e aí a gente queria presentear as crianças, de alguma forma a gente queria ajudar elas. E aí surgiu essa ideia de apadrinhamento das crianças. Cada funcionária, então, adotava uma criança das duas escolas, da Sônia Gioconda e da Angélica Costa, e aí comprava o próprio presente. Na Angélica Costa, os pais foram convidados para acompanhar a entrega de presentes. Ali, 40 crianças foram presenteadas pela iniciativa da empresa. Ao final, os pequenos realizaram uma apresentação para agradecer pelo presente. Gegen access Oumuam Ogna nossa, a lei de você está de comigo Gente, o tio de mim Sabe que a gente tem um marquinha Um ar lindo, sempre, eterno assim, a gente sente o coração mais curtinho, que não é ver com o passarinho, não é ver com o passarinho, não é ver com o passarinho. Só você, nosso prato de você, a pontinha de pé, alguém é a volta do marido. Elas ficam eufóricas, adoraram os presentes. A escola Angélica, ela trouxe os pais para participar junto da entrega. Na outra escola também foi difícil segurar a euforia das crianças, elas ficaram muito contentes. Aquelas que não ganharam, queriam ganhar logo, a gente até tentava pegar o nome delas para acabar com essa agonia, mas foi muito legal. Como o projeto foi bem recebido e superou as expectativas das idealizadoras, a intenção é repeti-lo no próximo Natal, desta vez abrangendo mais escolas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.